Vamos começar aqui na 003, um diamante com 25, outro diamante com 50, ouro com 25, louco com 5000, uma montanha, olha, uma letra N com 15, acho que não comecei uma letra N, será que isso é bom sinal? Outra montanha com 100, muitos símbolos iguais, não é amigos? Seguidos 15 aqui no tarifo, não disse? Muitos símbolos iguais, seguidos, muito estranho, sol com 500, moedas com 500, será que temos aqui um prémio grande? Não, ou não temos nada? 15 nas moedas, chapéu com 500, mais abaixo temos aqui a estrada do tarifo com 5, temos aqui um barril de vinho com 5, cofre, as letras é o N e o E, não sei o que isso significa amigos, cofre com 100, fende com 20, ouro com 10, fende com 50, uma carroça com 10 e por último, não significa nada? Essas letras, estrada do tarifo com 10, aqui na 004 temos um cofre com 50, a única vez que eu ao comparar duas super recompensas não me sei nada foi da última vez, agora vamos ver se não é duas vezes não me sei nada, picareta com 5000, 5000 novamente aqui no ouro, fogueira com 10, um diamante com 15, letra M, também acho que nunca vi letra M, um cavalo com 20, um barril de vinho com 100, ouro com 50, diamante, que teria o nosso tão desejado, que teria o nosso tão desejado prémio máximo, carroça com 5, trevo com 50, novamente o prémio máximo no solo, barril com 100, moedas com 1000, chapéu com 15, letra M e N, também acho que são letras estranhas mas pronto, chapéu outra vez, com 5000, aqui na última linha temos a bota com 10, xerife com 25, uma carroça com 25, e por último, é amigos, bem, e eu que falava tão bem desta raspadinha, voando-se aqui mas é para o Euro Milhões hoje, a raspadinha não me deu nada, as probabilidades aqui da super recompensa para os amigos verem lá em casa, amigos que tenham muita mais sorte que eu, muita saúde, e até à próxima.